Tide agora com vocês mais, muito mais alegria, mais alegria, contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, Brasil! De segunda a sexta-feira, alegria é geral, quem levanta nosso astral, no fim da tarde todinha, é o Conexão Total, a voz da Piraponinha! Solta a gente aqui mesmo, sim! Daí é verdade, é verdade gente, começa a partir de agora mais o programa Conexão Total, diretamente aqui da zona sub São Paulo, Piraporinha, Santo Amaro! Legal, hoje é segunda-feira, segunda-feira dia 3 do 2, ano 2020, começa a partir de agora, agora são exatamente 20 horas e 4 minutinhos, Telefone liberado, que você liga e participa, mande áudio, mande áudio, peça sua música, diga seu nome e a cidade de onde você está falando! Muito bem, em nome da Mini Padarim de Abitacá, em nome do Salão da Sanda, todos aqui ao vivo, novamente, ao vivo e a cores, para levar o melhor da música, sempre de segunda a sexta-feira, no comando desse que você fala, Romero Manuel, mais conhecido como Romero dos Teclados, viu? Bom demais, a galera interagindo com a gente, curtindo a nossa live aí, nas páginas parceiras, na Estação Nordeste, na TV Uva, na Tuba, na Rádio Pongera, site e outras, muitas mais aí, compartilhando a nossa programação! A você, onde quer que esteja, curtindo a nossa programação, também, pelo aplicativo Rádios Nerds, boa noite para você, forte abraço, você em casa, no trabalho, onde quer que esteja, uma boa noite para você! Muito bem, lembrando que próximo sábado eu vou estar na Lanchonete Francesinha, no restaurante Francesinha, opa, rapaz, estou todo enganhado hoje, né? Deixa eu ver aqui, vou estar no restaurante Favorita, na Favorita, próximo aí, aqui da Zona Sul de São Paulo, bem perto, em frente ao oeste da Pirapaurinha, a galera está toda convidada, puxei aquele forrozão, comigo, Romero dos Teclados, ao vivo, a partir das 21 horas! Tá aí, legal demais, a galera interagindo com a gente, curtindo a nossa programação, sempre em segunda, sexta-feira, com o melhor da música, em nome também, de Ponte da Vila, Ponte da Vila, próximo final de semana, é, dia 9, Domingão, e Romero dos Teclados, e ele também, massinho, gosta, daqui a pouquinho, vou tocar o sucesso dele aí, pra galera, conhecer o trabalho do nosso amigo cantor, mas sim, gosta, telefone liberado, aqui assim, vamos tocar a primeirinha de hoje, com essa banda aí, maravilhosa, no forró das antigas, como sempre, para começar aqui, a nossa programação, banda, braças do forró! E braças do forró! Puxa o fale, Didi! Eita! Da forração, bora, toca no Vale Mercadori! É braças do forró! É braças do forró! Da forrózão! Eita, forrózão! Cante comigo assim, ó! Cante comigo assim, ó! Boa noite, alô, Raquel Silva! Boa noite! Será que você... Cante comigo! Cante comigo! Cante comigo! Cante comigo! E como eu, Rogério Binho! Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? É braças do forró! Puxa o fale, Didi! Timó! 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 Eita, forrazão! Timó! Bora, adianta o raro! Bora, prazer! E segue a larga da pera! Bora, em Gerencia, corte! Bora, julho, para a rua! Timó! Timó! Timcd! Por que viver chorando por você? Sinto nem ao menos que me vai na cadurinha... Alô, alô, meu amigo Henrique Silva! Boa noite pra você também! Forte abraço, obrigado pelo carinho da audiência! Minha amiga Sandra Lima! Boa noite, galera! Tá começando a batida agora... O nosso forrozão aqui da Web Rádio Piraporinha! Alô, Cristina! Flores! Boa noite pra você! Alô, meu amigo João Dantas! A galera interagindo com nós! Alô, Josi Moreira! Boa noite! Eu sofri por você também... Eu sofri por você também... Ou será que você não tem coração... E aí, juntinho com a gente também... A nossa amiga Rainha do Forró já mandou... Aqui, ó... Mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp... Beleza, Rainha! Manda aí, se der tempo, a gente tenta colocar aqui... Com todo prazer pra galera ver aí... A nossa amiga Rainha do Forró... Dançando aí, botando pra quebrar! Tchau! Tchau! Me vai pagar o que você fez pra mim... Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer... Ei! Me vai pagar o que você fez pra mim... Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer... Ei, graças do Forró! Bora, Antônio de Maranches, meu querido... Homem da Sleve, bora, Macário... Arthur Sérgio também presente... Todo mundo! Ei, Bernardo, bora, toca o do Rafa Percaduí! Direguida de Missou! E meu raparigueiro, simbora! Em nome de Zurich Vins, bora, Júlio, meu patrão! Ei, cacho e cumprinho, simbora! Por que me beijo chorando por você? Simbora! Se tu, nem não menos... Alô, Marlene Maria Araújo, boa noite pra você! Abraça a galera de Porto de Galinhas, Pernambuco! Alô, Lone Alves, Lone Alves... Alô, que sinto por você! A sua mãe está aniversariando hoje! Feliz aniversário! Fez aniversário ontem, parabéns, feliz aniversário! A data se repita por muitos e muitos anos... Eu sou bem por você também... Valeu, juntinho com a gente, minha amiga Inês Alô Inês, boa noite Boa noite, cheguei, chegou chegando E não sabe o que é a paixão Será que no bolo doutor Gomes? Ei! Coitado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Uhul! Seu nome! Beleza, bom demais! A galera curtindo também pela página da Estação Nordeste Abaçar, meus amigos! Alô, minha amiga Cícera Martins! Boa noite pra você! Rapaz, curtindo a gente lá na Bahia! Boa noite! Obrigado pelo carinho da audiência Na INC Bahia! Valeu, gente! Compartilha! Tá apenas começando assim a nossa programação E a galera interagindo com nós Aí você curtiu a primeira de hoje Com eles Braças, braças do forró Pra galera curtir Aqui na nossa programação Agora são exatamente 20 horas e 13 minutinhos Legal, legal demais! Apenas começando Compartilha e comente E mande áudio E mande áudio Se não é tempo Hoje a gente vai colocar também A nossa amiga Raia do forró Dançando aí Botando pra quebrar, viu? Bom demais! Pense no forrózano! Olha só, lembrando que vem aí O primeiro carnaval forró Do Ponte da Vila Nesse, agora em fevereiro, né? Os três dias de carnaval Vai ter festa no Ponte da Vila Começando pelo dia 23 No domingo Com o Romero dos Teclados e convidados Em mais um encontro de forrozeiros, tá bom? E também Na segunda-feira Após o Broco Figo de Aço Vai ter aí A banda Gama Nela Ao vivo no palco do Ponte da Vila Sempre a partir das 16 horas Com aquele bingo de 500 reais E também Na terça-feira de carnaval Eu vou estar de volta O Romero dos Teclados Junto com o Nil do Furacão de Alagoas Ao vivo pra galera coxir Alô meu amigo Jair de Costa Coxir da gente Em Guarulhos Valeu na área Valeu galera Vai ligando, vai compartilhando Curtindo o melhor da música Com a gente na Web Rádio Piraporinha Sempre de segunda a sexta-feira É o forró Mastruz com leite Legal, legal demais A galera interagindo com a gente Curtindo o melhor da música Também pelo aplicativo Rádios Net Onde quer que esteja Um forte abraço Uma boa noite Beleza gente Vamos pro sucesso Agora com ele Marcinho Góes Que vai estar ao vivo Junto comigo Próximo domingo No Ponte da Vila Beleza Bom sucesso Marcinho Góes Ao vivo Aqui no nosso programa É lançamento E a gente toca Com certeza Alô Maria José Boa noite pra você Alô Custódio Gomes Boa noite pra você Tá aí sucesso Marcinho Góes Pensa no forró Vai no balanço Na pegada Chama Pensa no forró Mas sim voz Ao vivo pra galera curtir O que que é isso 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 Marca pra nós Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito Que eu me amarro De quatro Eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência De vá por vá De quatro Eu jogo rabo Eu jogo rabo Eu jogo rabo Seguindo a gente Grande fã do nosso amigo Beto Rodrigues Tá em sucesso, Marcinho Voz, ao vivo com nós Obrigado, Rainha do Forró Alô, Llorando Oliveira Ajudando a gente em Manaus Compartilhando e curtindo Pra você também, Tatiane Beleza, gente? Vamos tocar sucesso agora também com o nosso parceiro, Marcel Freitas Simplesmente o cantador O mais novo sucesso dele pra galera curtir Deixa eu ver se eu encontro aqui, rapaz É... A galera interagindo com nós Vamos tocar um sucesso aqui Enquanto eu acho Porque aqui assim é o vivo Beleza, acho que agora vai Agora vai... Olha só, vamos tocar sucesso aqui do nosso amigo parceiro, Marcel Freitas Abraçando também a galera aí na padaria, mini padaria Javitacá É do Pernambuco, aqui em São Paulo Fazendo sempre aqui os melhores pães, né? Aquele cafezinho legal Você vai lá e saboreia aquela delícia de pão bem quentinho na hora É na padaria Javitacá do meu amigo Marcel Freitas Beleza, vamos tocar sucesso aí Mas não sucesso do cantor e compositor Marcel Freitas Simplesmente o cantador Olha o piseiro É diferente É diferente É diferente não, estranho Simplesmente o cantador Chama-se Que forrózinho Tá nadinho de bom Todo mundo tá dançando esse piseiro Eu abro a mala e solto o som E a moçada se amarrar na pegada do vaqueiro Eu sou diferente, meu cavalo é estranho O uísque é no beco, eu tomo é banho As novinhas descendo e a poeira subindo E bote, chapéu, jacameza em mim Olha o piseiro Olha o piseiro Eu sou baladeiro do interior Olha o piseiro Olha o piseiro Sou piqueteiro e namorador Olha o piseiro Olá, olá minha amiga Simara Bom fim, boa noite pra você Minha amiga Maria José Brito Olha o piseiro Sou piqueteiro e namorador Alô meu amigo Quebrio Valeu galera Obrigado pela sintonia Curtindo a gente também do Piauí A galera na Paraíba Um forte abraço Que forrozinho Não tem nada de bom Todo mundo tá dançando esse piseiro Eu abro a mala e soco o som E a moçada se amarra na pegada do vaqueiro Eu sou diferente, meu cavalo é estranho O uísque é no beco, eu tomo é banho As novinhas descendo e a poeira subindo E bote, chapéu, jacameza em mim Olha o piseiro Olha o piseiro Eu sou baladeiro do interior Olha o piseiro Olha o piseiro Sou pirigueteiro e namorador Olá, de Nova Santos Boa noite pra você Eu sou baladeiro do interior Olha o piseiro Olha o piseiro Sou pirigueteiro e namorador Ana Cláudia da Silva Boa noite Obrigado pelo carinho da audiência Aí, for sucesso Olha o piseiro Com ele, Marcel Freitas Simplesmente um cantador Que vai estar junto comigo Próximo sábado também Dia 8 Aqui na Vila Remo E a galera tá toda convidada Valendo também Aquele bingo de 500 reais No bar do nosso amigo Miguel Freitas Canta, Júnior Vinha Alô, Fátima Santos Boa noite pra você Tchau, 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 tchau Alô, Marlene Maria Valtemar Rodrigues Boa noite pra você Boa noite pra você Alô, Tchau, 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 tchau Subiu na minha mesa Subiu na minha mesa Segundo Tchau, 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 tchau itfert Volcas por verOOM Vai, 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 vai de frente Joga o gelinho, ela não sai da minha mente Olha o vaqueiro Alô Nivão do Boa Noite Pra Você Obrigado pelo carinho da audiência, galera Compartilha, compartilha Curuma, cedência, alto, cedência Vão no meio da galerinha Suja uma brincadeira Que virou febre, traz o rio Alô, Leidiane Rocha Boa Noite Pra Você Ela subiu na minha mesa Com balde de cerveja Dogou gelo pra cima A galera vibrou Subiu na minha mesa Com balde na cabeça Dogou gelo pra cima A galera vibrou Alô, João Batista Distrito Federal Vai, 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 vai Vai, vai, gostosa Joga o gelinho Ela vira de gostar Vai, 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 vai de frente Joga o gelinho, ela não sai da minha mente Vai, vai, vai Vai, vai, gostosa Joga o gelinho Que ela vira de gostar Vai, 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 vai de frente Joga o gelinho Não sai da minha mente Vá, vai, 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 vai Vá, vai, 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 vai E ele é rico Vai, 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 vai Abraçar a galera de reache das almas Pernambuco Alô, Cresce Monteiro Valeu, galera Hora de piseira, agora são exatamente 20 horas e 28 minutinhos Barões, barões da pisadinha Barões da pisadinha, papai E sei lá no Instagram, os barões da pisadinha oficial Ô, musica A solidão tá me cruzando, cara Que o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, ele tá ficando claro Que eu dormi sem você aqui não tá Vou pra meu rolê pra desprezer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Ô, baby, volta pro seu nego Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Isso é rap, eu quero o novo do barão Ai, seu bebinho Volta pro seu nego Ô, joga pra cima, filipão Puxa, seu poder A solidão tá me cruzando caro Que o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, ele tá ficando claro Que eu dormi sem você aqui não tá Vou pra meu rolê pra desprezer e volto Eu tava desprezando mais, mais, mais de mim não sai Alô, Priscila, boa noite Queria uma música, né? De Henrique e Juliano Ô, baby, volta pro seu nego Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Daí sucesso, barões da pisadinha Ouviu pra galera curtir Compartilha, compartilha Que vem sucesso, vem sucesso Toca a música aqui do Unha Pintada Olha a sofrência No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou e quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no roxo Contra a boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúmesão tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso Nossa vida Era só liberdade Provisória Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhum Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso Nossa vida Era só liberdade Provisória Vai ter que me aceitar De volta Uma rocha aí gente Procídio Cláudio Leite Boa noite amigo Obrigado pelo carinho da audiência Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúmesão tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Alô Silvana Pereira Juntil com a gente Rainha do forró Bom demais Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso Nossa vida Era só liberdade Provisória Vai ter que me aceitar De volta Vou ter que me aceitar De volta Sucesso Unha pintada Agora vamos pra participação Aqui no nosso WhatsApp A nossa amiga Rainha do forró Acabou de mandar mensagem Olha só gente Não deixe de compartilhar E curtir a nossa programação Sempre de segunda A sexta-feira E no domingo É Temos programa Gosto No sábado também A partir das 2 horas A partir das 14 horas Também temos aí A partir do meio dia No sábado O nosso momento do brega Que agora vamos ouvir aí A baixinha A baixinha chegou A rainha do forró Alô minha amiga Oi Romero Opa Boa noite Boa noite Estou chegando Ah chegando com tudo né É Romero Ah Você não tem nota não viu Por que Você não tem nota pra dar pra você Por que minha amiga A sua nota Ah É uma nota muito especial Olha Né Eu tô falando Ah Em forma de De carinho Certo E aí tu sempre fala Eu sempre falo Nem Romero Amigo E amiga Ela É um forró Mas tem uma excelência É verdade Né Já falei aí Nem Romero Sim Sim com certeza É verdade É O amigo Que é amiga Amiga Ela troca Com certeza Em que A aprovação Não é dinheiro O dinheiro serve Pra manter O celular É verdade Viu Que qualquer um viver Que bebe aqui no mundo O dinheiro só serve pra isso É verdade Só pra manter Só que o dinheiro A gente falava Muito obrigado Deve ficar com aí Mas Se o prazo dele foi esse Não é dinheiro Então eu vou combinar com você A sua esposa Se você me buscar Lá na rodoviária Lá na rodoviária Entendeu Entendeu Eu tô pensando Beleza Beleza Mas tem um bebe também Que Deus quiser Olha aí O bebe é na Bahia Viu Eu vou com muito amor e carinho Beleza A gente combina direitinho Valeu minha amiga Rainha do forró A gente combina direitinho A galera interagindo com a gente Nossa amiga Silvana Curtindo com a gente também Alô Silvana Bom demais Solta a roda Boa noite Boa noite Boa noite Rainha do forró O que aconteceu aí Rainha do forró Que você tá Falando que os amigos Têm que provar A gente é assim A gente só corre Corre atrás De quem corre da gente Atrás da gente Acorda comigo Amigo É A gente se conta nos dedos É difícil né Então eu sou uma pessoa Que eu não faço muita questão não Corre atrás de ninguém não Mas tudo bem Fica triste não amiga É isso aí A vida continua A vida que vai E a gente que Anda pra frente né Com certeza Fica triste não tá bom Você trocou de número né Falou que isso aí Deixa as pessoas essenciais Então tudo bem Romero Toca uma música aí pra mim Diga Boa noite Lindomar Boa noite para todos Com certeza Toca uma música aí pra mim Do Beto Rodrigues Por favor Olha a más pedida viu Tchau Fica com Deus Amém Você também Obrigado Obrigado pela participação Uma das mais pedida Uma das mais pedida aqui da nossa Programação Abraçar também você curtindo A nossa programação Pela página do cantor Beto Rodrigues A gente toca Mais um aí a pedidos Com certeza Agora são exatamente 20 horas e 39 minutinhos Vamos de sucesso Agora com ele Beto Rodrigues Pra galera aí acompanhando A nossa programação Mais um sucesso Canta Betão Rodrigues Bora É isso na sofrência Eu avisei Para os seus pais Não quiseram acreditar Quando abriram os olhos Foi vendo ele se jogar Se joga viado Joga viado Se joga viado Aí você vai arrasar Se joga viado Se joga viado Se joga viado Aí a galera vai gostar Se joga viado Se joga viado Que negócio é esse aí Betão Aí você vai arrasar Se joga viado Se joga viado Se joga viado Alô Adriana Santos Bom noite pra você Se joga pro lado Edirante Lima Aqui xerá no bim xerá Abraçar meu amigo Lucas Forte abraço Passagens de russa Se joga viado Se joga viado Se joga viado Se joga viado Assim você vai arrasar Se joga viado Se joga viado Se joga viado Aí a galera vai gostar Valeu Beto Rodrigues Porque ela não larga eu E eu também não largo ela Canta Ela não larga eu E eu não largo ela É Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga Quando chega lá em casa Alô, Creiton Dias! Boa noite! Depois da briga Chega o pé E eu não largo ela E eu não largo ela Ela vem me abraçar Vem comigo cantando assim Vem, gostou! Ela não larga eu Um abraço a minha amiga Val Calvalcante! Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E... Eita, Beto! Beto Rodrigues! Um abraço, meu amigo Alex Sidney! Tamo juntos, sempre! Meu parceiro Alex Sidney! Depois da briga Chego bem pertinho Dela, chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Valeu! Aí, bom sucesso! Com o cantor Beto Rodrigues Ao vivo! São Paulo! A galera curtindo nós! Bom sucesso! A galera pediu também Henrique e Juliano Depois eu vou tocar na sequência também Aviões de Forró E também Robério e Seus Teclados Canta pra gente Henrique e Juliano Alô Crente Santos! Boa noite pra você! Olá! Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Alô Silvia, Silvia Curtindo a gente também Mandando alô pro seu marido, Zé E agora Em Mesquita, Rio de Janeiro A Música Alô Crente Marques, boa noite pra você! Alô Crente Marques, boa noite pra você! Alô Crente Marques, boa noite pra você! Não sei se você feliz Olhe o meu amigo Carlos Teixeira Boa noite! Tô nada que saia dentro do errado E sem nas ruas de fogo Alô Ed Souza Boa noite Música Eu sei que ela está na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 talvez essa hora saiu do banheiro Um abraço para o meu amigo Arnaldo, Espírito Santo, curtindo a gente Alô, Neide Chegou agora, chegou agora, está curtindo com a gente Valeu Neide Azevedo, boa noite amiga Aí, bom sucesso com Henrique e Juliano Agora são exatamente 20 horas e 48 minutinhos Ao vivo Web Rádio Piraporinha Tocando sempre as melhores para você Vamos de sucesso Show de aviões Foi amor, sucesso Esse avião Mão de do avião Ao vivo Reboção Tá conchego? Uh! Gente aqui Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia Outra metade, saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, um dia serei Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração se viu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Bom abraço, meu amigo Rogério Almeida Curtindo a gente Também em Sergipe Eu não mereço essa saudade A falta foi você Sergipe Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Olha se você pudesse, um dia serei Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração se viu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Me foi amor Pra mim foi amor E o meu coração se viu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Chega de aviões Aí, sucesso! Bom demais! Chão de aviões Agora vamos tocar Mais uma música pedida aí Robério e seus teclados E a gente toca com certeza Pra galera aí acompanhando a nossa programação Canta! Robério e seus teclados! Lançamento do Robério aqui No Show Rasco São Paulo Um abraço, meu amigo Carlos Teixeira Curtindo a gente aqui em Guarulhos, São Paulo Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, ai, ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu posso aqui ficar todo dia te amar Se vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, ai São Paulo pode esperar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu Olha aí, um forte abraço Boa noite também Ao filho da nossa amiga Crede Santos Aniversário e ano Tá de idade nova Fez aniversário Que a saudade se repita Por muitos e muitos anos Em qualquer lugar Um abraço Meu amigo Bruno também Boa noite Bruno Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai São Paulo pode esperar Daí o sucesso com o Robério E seus teclados Pra galera curtir Aqui no nosso programa Um sucesso agora também Com o Ponte do Forró Bandido Forró Volume 2 Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero um outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar Com certeza minha amiga Neide Daqui a pouquinho eu toco Uma música que é meu CD O frio do meu corpo Pergunta por ti Que não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga Eu fumo de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar No frio do meu corpo Pergunta por ti Que não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Aê, sucesso Se não tivesse ido Com a banda Ponte do Forró Beleza, gente? A nossa amiga Neide Me deu sucesso aqui Do meu CD Eu vou tocar aqui E depois eu vou tocar também A música que o nosso amigo Bruno pediu Da banda Unha Pintada É a galera interagindo com a gente Curtindo e compartilhando A nossa programação Vamos de sucesso Na minha voz Romero dos Teclados Ao vivo pra você curtir Mais um pedido aí Da nossa amiga Neide Ao vivo A galera pede A gente toca Pra você curtir Balanço, povo Balanço, povo Romero dos Teclados O moral de Pernambuco Vem aqui, balanço, povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Vem aqui, balanço, povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Tá todo mundo doido Minha pegada é segura Alô Maria Martins Adoro forró Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais E com o dedo na boquinha Ela começa a rebolar Rebolar, rebolar Chama, chama, chama Chama a menina Pra dançar Pra dançar E com o dedo na boquinha Ela começa a rebolar Rebolar, rebolar Vem aqui, balanço, povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Tá todo mundo doido Minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Vem aqui, balanço, povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Tá todo mundo doido Minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais E não dá por onde passa, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede, mas minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais Brasco, a minha amiga Cecília, Ribeiro do Pombau, Bahia Igual um dedo na boquinha, ela começa a rebolar, rebolar, rebolar E chama, 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 chama a menina pra dançar, pra dançar, pra dançar Igual um dedo na boquinha, ela começa a rebolar, rebolar, rebolar Vem aqui, balança o povo, que todo mundo gosta Eu tô muito doido, mas todo mundo doido Minha pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o povo, que todo mundo gosta Eu tô muito doido, mas todo mundo doido Minha pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Sucesso na minha voz, rompere seus teclados A galera pediu, minha amiga Deji, obrigado pelo carinho da sua audiência Como sempre, gostei da nossa programação, vamos cantar agora Sucesso com ele, Unha Pintada Água com açúcar, o nome do sucesso Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Alô, Genivan, boa noite, valeu Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e tal, eu sei você quer desistir Mas sem roupa e sou velha Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova, o mesmo meu Antes de desistir do amor Que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e tal, eu sei você quer desistir Mas sem roupa e sou velha Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova, o mesmo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora Bora embora e vai e diz que não deu Mas antes disso prova, o mesmo meu Não vai embora Não vai embora ser Um beijo Pela página também Deixa eu ver aqui Pela página Do nosso amigo Paivador de Átila Um forte abraço Meus parceiros aí Compartilhando sempre a nossa programação Muito obrigado pelo carinho Da audiência galera Olha só, não deixe de curtir De compartilhar a nossa página Que a nossa programação Entra no ar sempre De segunda a sexta-feira A partir das 20 horas E aos sábados A partir do meio-dia Com o melhor do brega E sempre durante a semana Na segunda ou na quarta-feira Sempre uma banda Que um cantor Um artista Divulgando o seu trabalho Se você é cantor Você tem sua banda Você tem seu comércio Anuncie e divulgue com a gente Aqui também Na nossa programação A página que mais cresce É a da Web Rádio Viraporinha Sempre divulgando As melhores atrações Tá aí Início de semana Segunda-feira Dizendo a todos vocês aí Uma boa semana Que papai do Sanderham Estilha de bênçãos Em nossas vidas Tá bom? Mocha abraço Onde vai sucesso galera? Vamos tocar uma música aqui Também desse cantor Que é sucesso Pra onde passa É rapaz Sucesso com ele Acácio Ferinha da Bahia Sim Cadê a sua mãozinha Para cima Eu quero sentir a energia De vocês Ferinha Ferinha Essa noite estou sem sono, não consigo te esquecer. Será que é um sonho, não consigo entender. Já não sei mais o que faço, essa saudade que vai e vem. Tira-me essa agonia, isso vai me fazer bem. Não consigo mais dormir, só pensando em... Um forte abraço, meu amigo Cláudio Sena. Cláudio Serena, né? Continua a gente também, na Bahia. Alô Cecília Dias, toca a música do Vicente Nery. Liga pra mim, me manda um torpeio, dizendo que não vai me deixar. Entendei ver se ninguém me ama e vive a sonhar. Sei que peguei, sei que errei, então tentamos satisfação. Agora quando esquecer o que passou, joga essa mãozinha pra cima, não vai virar. Valeu Bruno, tomo juntos, forte abraço. Já não sei mais o que faço, essa saudade que vai e vem. Tira-me essa agonia, isso vai me fazer bem. Não consigo mais dormir, só pensando em você. Por que será que você não percebe que estou sofrendo, amando você? Me diz o que é que eu faço. Isso tudo é amor, isso tudo é amor. Isso tudo é amor, isso tudo é amor. Viga pra mim, me manda um torpeio, dizendo que não vai me deixar. Que tu vive sem mim, que me ama e vive a sonhar. Sei que peguei, sei que errei, então tentamos satisfação. Agora quando esquecer o que passou, o que passou e pra sempre se amar. Eu, 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 eu. É amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor É amor E se tudo é amor Aí é sucesso, a Cássio Ferinha da Bahia Agora pedido a nossa amiga ouvinte Vamos tocar sucesso com ele Fernando Mendes E o sucesso ponto, deixa eu ver aqui Ponto final Antes que alguém lhe conte a verdade Eu desmarro o jogo Faz muito tempo que eu não quero O que eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz E feliz assim Você me toca, mas o que ele toca Já não toca em mim Não conta as vezes que fui Conta tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas Que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando a errar Eu só desejo que você me encontre Alguém que mente o elo de sonhos Que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde A nossa história já passou no tempo Conta o final Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou no tempo yi